Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho uma entrevista para o nível básico em inglês, então se você é nível básico ou iniciante em inglês, esse material pode ser bacana para os seus estudos, o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio em inglês para você ouvir e praticar o seu listening, tentar compreender, e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. O que você faz? Eu sou a guarda, e most do tempo eu vejo televisão, não é um trabalho difícil de fazer. Quem você trabalha com? Eu trabalho com dois outros guardas em inglês, eles são dois men. Quando você começou aqui? Eu comecei em este hospital dois anos atrás. Você gosta de seu trabalho? Sim, sim, eu gosto. Por quê? Eu gosto de trabalhar no dia, eu sempre gosto de trabalhar no dia, é quieto, é fácil de trabalhar. Eu tenho um bom ato. O que as outras pessoas pensam do seu trabalho? Eu acho que meu trabalho é ótimo, mas meus pais não gostam. Meu pai é muito tradicional, ele diz que um guarda de segurança é um trabalho de homem. Sim, bem, o que você pode fazer? Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir, e como eu tinha falado, é uma entrevista. Olha só. Conte-nos sobre você. Ok, meu nome é Janet, eu sou do Canadá, e eu trabalho na oficina de segurança de um grande hospital em Londres. O que você faz? Eu sou uma guarda de segurança. Mostra do tempo, eu vejo televisão de segurança de segurança, não é um trabalho muito difícil. Quem você trabalha com? Eu trabalho com dois outros guardas de segurança de segurança no oficina, eles são dois homens. Quando você começou aqui? Eu comecei em este hospital dois anos atrás. Você gosta do seu trabalho? Sim. Sim, eu gosto. Por quê? Bem, eu gosto de trabalhar na noite. Eu sempre gosto de trabalhar na noite. É quieto, é fácil de trabalhar, eu tenho um bom bom negócio. O que as outras pessoas pensam do seu trabalho? Eu acho que o meu trabalho é ótimo, mas meus pais não gostam. Meu pai é muito tradicional, ele diz que um guarda de segurança é um trabalho imenso. Sim, bem, o que você pode fazer? Muito bem, então a gente tem aí, né, a letra I que representa o interviewer, que é o entrevistador, e J que representa a Janet, certo? Então, olha só. Tell us about yourself. Tell us about yourself. Tell us. Tell vem do verbo dizer, contar, né, então tell us. Nos conte, nos diga. Lembra que was é o pronome objeto de we, nós, então nos diga, nos conte, né, conte-nos. About, sobre, né, about, sobre, yourself. Yourself, você mesmo, si mesmo, no caso é mulher, então você mesmo, si mesmo. Tell us about yourself. Conte-nos sobre você, né, nos conte um pouco sobre si mesmo, fale sobre si. Ok, ok. My name is Janet. My name is Janet. Meu nome é Janet. Não há segredo algum, né? My name is, o i está contraído aqui. My name is Janet. Meu nome é Janet. I'm from Canada. I'm from Canada. Eu sou do Canadá. I'm from, eu sou de, eu venho de, né, lembra que I am from, eu venho de tal lugar, eu sou de tal lugar, então I'm from Canada, eu sou do Canadá. And I work in the security office of a big hospital in London. And I work, and I work, e eu trabalho, work, verro trabalhar, então e eu trabalho, in the security office, ó, in the, em o, né, in preposição aí, da ou a, então, ouço as, em o, em a. Security office, security vem de segurança, office, escritório, então, no escritório de segurança, in the security office, então, no escritório de segurança, of a big hospital, in London, em Londres. Então, and I work in the security office of a big hospital in London, e eu trabalho em um escritório de segurança de um grande hospital em Londres. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? O do auxiliar pra formar pergunta, né, a gente tem o do pra formar pergunta aí no presente simples, ele é o auxiliar que a gente tem pra formar frases interrogativas e negativas, né, na verdade, no presente simples. Então, what do you do? O que você faz? O segundo do aqui já tá como verbo de ação, e nesse caso, fazer. Então, what do you do? O que você faz? What do you do? O que você faz no sentido de qual que é a sua função, né, você trabalha no escritório de segurança, se você faz o que lá, na sala de segurança, poderia ser também, né? I'm a security guard. I'm a security guard. Eu sou uma guarda de segurança, né? Security vem de segurança e guard, guarda. Então, I'm a security guard. Eu sou uma guarda de segurança, eu sou um vigia, né, uma vigia. I'm a security guard. Most of the time, I watch the security televisions. Most of the time, I watch the security televisions. Então, most of the time, na maior parte do tempo, tem security também, tá bom? Então, security ou security vem de segurança. Most of the time, na maior parte do tempo, most of the time. A maioria do tempo, most, vem de maior parte, maioria of the time. De o tempo, então, do tempo. I watch, eu assisto, the security televisions. Televisions, ó, televisions, seria as televisões de segurança, no caso, né, a televisão fica mostrando as câmeras de segurança. Então, as fitas, né, as gravações. Isso que ela quer dizer quando ela fala, I watch the security televisions. Então, ela fica assistindo aí essas televisõezinhas que ficam mostrando o que que tá acontecendo, né, as câmeras lá de monitoramento. It's not a very difficult job. It's not a very difficult job. It's not, não é, né, isso não é, lembrei que eu preciso de um sujeito pra iniciar minha oração. Então, it, o it faz referência ao trabalho. It's not a very difficult job. Isso não é um trabalho, né, job, trabalho. Very difficult, muito difícil. It's not a very difficult job. Não é um trabalho muito difícil. Who do you work with? Who do you work with? Who do you work with? Ó, work, trabalhar. Lembra que work é o verbo trabalhar. With, com. Então, com quem, né, who é quem. Com quem você trabalha. Ó, o do aqui de novo, só tá aqui por padrão gramatical, porque ele é o auxiliar que a gente tem pra formar frases interrogativas ou negativas no presente simples. Então, who, quem, do. Só tá aqui por padrão gramatical. E o é você, work, trabalhar. E o if, com, né. Então, ó, quem você trabalha com, com quem você trabalha. No português, a gente há muito tempo aí costumava falar assim também, né. Eu preciso de um amigo pra falar com, né. Eu preciso de um amigo com quem falar. Então, mas aí saiu de uso, no inglês ainda usa. Então, quem você trabalha com, com quem você trabalha. Eu trabalho com dois, ó, two, dois, other security guards. Então, dois outros guardas de segurança, dois outros vigias em the office. Em o escritório, no escritório. Então, eu trabalho com dois outros guardas de segurança no escritório. Eles são ambos homens. Então, os dois são ambos, ó. Both vem de ambos. Eles são ambos homens. Os dois são homens, tá? Men, homens. Eles são ambos homens. No português vai ficar estranho. Então, os dois são homens. Ambos homens, tá bom? When did you start here? When did you start here? Ó, did é um auxiliar também que a gente tem. Só que, ó, pra você ver. O do, ele é o auxiliar para o presente simples, né. O simple present. E o did, ele é o auxiliar para o simple past, que é o passado simples. Mas a gente também usa o did aí como auxiliar pra formar frases interrogativas ou negativas. Então, no presente do, presente simples. No passado simples, did. Então, when did you start here? Ó, o did, auxiliar, conjuga o verbo aqui no passado, assim, digamos, né. Se ele é o auxiliar para formar a frase no passado. Start, começar. Did start, começou no passado. Lembrando que é incorreto utilizar o auxiliar did e conjugar o verbo no passado, tá? Se você colocar when did you start here? Vai ficar errado porque a gente já tem o did fazendo isso aí, tá bom? Então, when did you start here? When did you start here? Quando você começou, né, start não vem de começar, iniciar. Então, quando você começou aqui. When, quando. When did you start here? Quando você começou aqui, né. Here, aqui. I started at this hospital two years ago. I started at this hospital two years ago. Ó, start é um verbo regular. Então, no simple past, para a gente conjugar ele no passado, ele recebe o id. Então, start vira passado de start. Lembra que a gente tem aí várias regras, né, para o ed, não basta sair colocando ed em todo verbo regular. O tipo de verbo, né, tem um que você vai colocar o d, tem um que precisa duplicar a consoante, enfim. Mas, aqui no caso, a I started, start, passado de start. Por quê? Porque ele é um verbo regular. Os irregulares, eles sofrem uma alteração na estrutura. Por exemplo, o verbo be. I am, I was, tá? Anyway. Então, aqui a frase tá no simple past, passado simples. I started at this hospital. Eu comecei at this, em este hospital hospital. Eu comecei em esse hospital, então, nesse hospital, two years ago. Dois anos atrás, né, ago. Atrás aí de tempo. Então, é uma atrás temporal. Two years ago, dois anos atrás. I started at this hospital two years ago. Eu comecei nesse hospital dois anos atrás. Ou atrás de posição, né, é behind. Alguma coisa está atrás de você. Behind you, ok? Something is behind you. Atrás de você. Esse atrás aqui é atrás temporal. Então, two years ago, dois anos atrás. Do you like your job? Do you like your job? Então, você gosta do seu trabalho? Lembrando que o do está aqui por padrão gramatical. Pra formar a frase aí, né, a interrogação. Ou a frase negativa no presente simples. E outra coisa, eu estou falando disso aí, mas lembre que verbo modal e verbo be, eles não precisam do auxiliar do, tá bom? Like, gostar. Então, do you like your job? Você gosta do seu trabalho? Você gosta do seu trabalho? Yes, yes, I do. Yes, yes, I do. Sim, sim, eu gosto. O que é isso aqui, ó? I do. I do é uma short answer, né, uma resposta curta, ó. Do you like your job? Você gosta do seu trabalho? Sim, eu gosto. O do aqui, né, é como se ele assumisse o significado do verbo lá da frase, ó. Você gosta do seu trabalho? Sim, sim, eu gosto, né? I do. Eu faço isso aí que você está me perguntando. O que é que você está me perguntando? Se eu gosto do meu trabalho? Sim, eu faço isso. Ou seja, eu gosto. Eu gosto do meu trabalho. Pra ela não precisar responder, yes. I do like my job. Yes, I like my job. Aí ela usa uma short answer, que é uma resposta curta. Então, yes, I do. Sim, eu gosto. Pra responder, né, aí usando a short answer, você vai colocar o yes ou no, sim ou não, e vai colocar o sujeito, I, you, tararã, e o verbo, o auxiliar, tá? Por exemplo, aqui no caso, como a pergunta foi feita com o auxiliar do, ela usa o do pra responder. Mas se a pergunta fosse, por exemplo, can you drive a car? Você sabe, você consegue dirigir um carro? Yes, I can. Sim, eu consigo, ok? Então, yes, I do. Sim, eu gosto. Eu gosto do meu trabalho. Why? Why? Por quê? Why? Por quê? Why? Por quê? Well, I like working at night. Well, I like working at night. Bem, eu gosto. I like. Well, bem. I like. Eu gosto. Working at night. Por que que working tá com ING? É comum a gente usar o verbo, né, com ING pra falar de coisas aí que a gente gosta. Por quê? Porque o verbo, ele se torna um objeto. Então, eu gosto de, de quê? De trabalhar à noite, de estar trabalhando à noite. I like working at night. Então, é normal usar verbos no ING pra falar de atividades que a gente gosta ou não de fazer. Então, I like working at night. Eu gosto de trabalhar à noite. I always like working at night. I always like working at night. I always like working at night. Eu sempre gosto de trabalhar à noite. Então, eu gosto sempre de trabalhar à noite. I always like working at night. Eu sempre gosto de trabalhar à noite. It's quiet. It's quiet. É quieto, né? Isso é quieto. Isso o quê? A situação, o trabalho à noite é quieto. It's quiet. É quieto. It's easy work. It's easy work. Então, é um trabalho fácil. It's easy work. It is easy work. É um trabalho fácil. I have a nice boss. I have a nice boss. Eu tenho um chefe bom. Boss vem de chefe, né? E nice é bom, bacana. Então, I have a nice boss. Eu tenho um chefe legal, um chefe bacana. Então, well, I like working at night. I always like working at night. It's quiet. It's easy work. I have a nice boss. What do other people think of your job? What do other people think of your job? O que outras pessoas pensam do seu trabalho? What? O que? Other people. O Joe aqui, você já sabe porque ele tá aqui, né? Other people. Outras pessoas. Think. Pensar ou achar. Of your job. Do seu trabalho. Então, what do other people think of your job? O que as outras pessoas pensam do seu trabalho? Think. Pensar ou achar. Então, what do other people think of your job? I think my job is great, but my parents don't like it. I think my job is great, but my parents don't like it all. I think. Think. Pensar ou achar. Então, I think my job is great. Eu acho que o meu trabalho é ótimo. I think my job is great. Eu acho que o meu trabalho é ótimo. But my parents don't like it all. Mas. But, mas. My parents, meus pais, né? Parents, pais, don't like it. Não gostam. But my parents don't like it. Então, mas os meus pais não gostam. Então, but my parents don't like it. Mas os meus pais não gostam, né? Não gostam o quê? Do meu trabalho. Por isso que eu tenho um it aqui. My father is very traditional. My father is very traditional. Meu pai é muito tradicional. My father is very traditional. Meu pai é muito tradicional. My father is very traditional. Meu pai é muito tradicional. He says that a security guard is a man's job. He says that a security guard is a man's job. He says that a security guard is a man's job. Então, ele diz, né? Seis, por que que tá terminando com S? Porque a gente tá falando no simple present, que é o presente simples. E a terceira pessoa no singular do presente simples, he, she, or it, a gente usa a regra do S com os verbos. Então, he says that, ele diz que a security guard, security guard, guarda de segurança ou vigia, né? Como eu tinha falado anteriormente, is a man's job. Is a man's job. Então, é um, ó, man's job. Trabalho de homem. A gente tem um case possessive aqui. Então, trabalho de homem. Ele diz que security guard ou guarda de segurança é um trabalho de homem. É um trabalho masculino, né? Man's job. Um trabalho de homem. Yeah, well, what can you do? Yeah, well, what can you do? Yeah, well, bem, what can you do, né? What can you do? O que você pode fazer no sentido de fazer o quê? Nesse caso aqui, né? Nesse contexto. What can you do? O que você pode fazer, né? Fazer o quê? Se ele pensa isso. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente pra você ouvir, praticar bastante o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material com a tradução, basta você acessar o nosso site. Pra acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tell us about yourself. Ok. My name is Janet. I'm from Canada. And I work in the security office of a big hospital in London. What do you do? I'm a security guard. Most of the time I watch the security televisions. It's not a very difficult job. Who do you work with? I work with two other security guards in the office. They're both men. When did you start here? I started at this hospital two years ago. Do you like your job? Yeah. Yeah, I do. Why? Well, I like working at night. I always like working at night. It's quiet. It's easy work. I have a nice boss. What do other people think of your job? I think my job is great, but my parents don't like it. My father is very traditional. He says that a security guard is a man's job. Yeah, well, what can you do? Tell us about yourself. Ok. My name's Janet. I'm from Canada. And I work in the security office of a big hospital in London. What do you do? I'm a security guard. Most of the time I watch the security televisions. It's not a very difficult job. Who do you work with? I work with two other security guards in the office. They're both men. When did you start here? I started at this hospital two years ago. Do you like your job? Yeah. Yeah, I do. Why? Well, I like working at night. I always like working at night. It's quiet. It's easy work. I have a nice boss. What do other people think of your job? I think my job is great, but my parents don't like it. My father is very traditional. He says that a security guard is a man's job. Yeah, well, what can you do? I think my job is a man's job.